No Monte Cucamonga, o Professor Gizmo estava nos ajustes finais antes do lançamento de seu foguete, quando o Ruivão acidentalmente esbarrou na chave de lançamento com uma vassoura e kabum! O supermíssel lunar zarpou sem suprimentos e com metade do combustível. Aí o primeiro estágio foi desligado. A cabine de controle com os nossos heróis a bordo mergulha em direção à terra. Nossa mãe, o que isso? Estamos caindo como um tijolo. De acordo com o meu quedômetro, estamos caindo mais ou menos 200 metros por segundo. Que tal puxar a corda do paraquedas, professor? Não dá, Jambu. O paraquedas é automático. Cruzem os dedos. E dos pés também. Ainda bem que funcionou. O paraquedas abriu e a cabine de controle está flutuando tranquilamente. Mas foi um pouco difícil para os nossos amigos. Cavaleiros, nós conseguimos. É. Agora só para chegar e eu morro com o camonga. E construir? Um outro foguete? Não tão cedo, amigos. Os ventos estão muito fortes e vocês não estão nem flutuando. Estão à deriva milhões de quilômetros da terra. Enquanto isso na terra, os radares não se cansam de procurar traços do foguete desaparecido. As últimas notícias são de que não há nenhum contato com o foguete desaparecido. Aguarde novos boletins. E quanto mais aumenta a velocidade dos ventos, mais diminui a chance de contato com a terra. Hum, que estranho. Nós não estamos mais caindo. É melhor eu dar uma olhada lá fora. O professor então aperta um botão. E um painel se abre revelando aos nossos destemidos viajantes o mundo exterior. Você sabe onde estamos, Guils? Certamente perdidos. Fortes ventos atmosféricos estão levando a nave de lado. E eu não sei onde vamos parar. Eu só espero que seja em terra, afirma. Pois eu não sei nadar. Calma, Ruivão. O mundo todo está tentando nos localizar pelo radar. Eu não gostaria de alarmá-los. Mas as estações não estão tendo muita sorte nas buscas. Senhoras e senhores, ainda não temos notícias do mês seu lunar do professor Guismo. Mas as buscas estão incessantes no mar, na terra e no ar. Finalmente, Ruivão, Jambu e o professor estão voltando para a terra. Mas aonde? Essa parece ser uma terra estranha e perigosa. Terra vista, cavaleiros. Você chama isso aí de terra? Bom, na verdade é gelo, mas pensóido. Já vamos saber. Estamos por hora. O último estágio do foguete está caindo na terra, finalmente. Mas pela aparência desse lugar gelado, nossos aventureiros podem estar se enrolando ainda mais. Mantenham a calma e não percam Uma Fria em Terras Geladas. O próximo episódio de Jambu e Ruivão.